Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos caros espectadores, né? Não só ouvintes, mas também espectadores. Boa noite pra todos vocês. Muito bem, Gustavo. Pra gente iniciar nosso bate-papo, nossa conversa, vamos falar sobre um assunto aí que tem gerado muita expectativa, tensão aí em todo mundo, que é esse confronto entre a Rússia e a Ucrânia, nesse conflito deles aí. E parece que alheio, nem a todos os comentários, a toda pressão internacional, o nosso presidente Jair Bolsonaro confirmou uma viagem pra Rússia e um encontro com o presidente Vladimir Putin. O que você acha que o Brasil pode poder explorar aí dessa visita, desse encontro? Qual que é a sua visão sobre esse tema, Gustavo? Pois é, Paulo. Na realidade, a semana começou com um aspecto muito mais político do que econômico, que é essa viagem do presidente Bolsonaro, que vai se encontrar com o presidente Putin na quarta-feira e na quinta-feira com o presidente da Hungria. É, essa viagem foi, vamos dizer, foi combinada, né, entre os Ministérios das Relações Exteriores em outubro, quando ainda não existia esse conflito entre a Rússia, a Ucrânia e a Europa e os Estados Unidos e assim por diante. É um conflito que já existia, de certa forma, há algum tempo, porque a Rússia não aceita que a Ucrânia entre na organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a organização dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Então, e a Ucrânia, Paulo, não é um país qualquer. A Ucrânia é um país extremamente importante do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de energia nuclear, do ponto de vista de satélites. Então, quer dizer, não é trivial uma invasão da Rússia na Ucrânia nesse momento. Mas o presidente da Ucrânia declarou hoje que tem quase que absoluta convicção de que essa invasão começará depois da manhã, na quarta-feira, que é exatamente o dia que o presidente Bolsonaro vai se encontrar com o presidente Putin. Eu disse no início que é muito mais uma questão política do que econômica, porque, apesar da Rússia fazer parte dos BRICS, para quem não sabe, os BRICS é a união dos países emergentes, formado pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então, é natural que o Brasil vá visitar a Rússia. A questão toda é o momento, momento ruim, é um momento que efetivamente pode, vamos dizer, atrapalhar toda a questão europeia. E a ida do presidente é, como eu disse, político. A Rússia não é tão importante assim como a China e os Estados Unidos na questão econômica brasileira. Só para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, as nossas exportações para a Rússia, a Rússia é o trigésimo sexto país em número de exportações brasileiras. Então, sem dúvida nenhuma, aumentar esse processo é importante. A questão toda, eu espero, sinceramente, que a ida do presidente Bolsonaro lá sirva para atenuar os conflitos e atenuar essa questão. Porque, senão, nós vamos ter... Se tiver mesmo um conflito na Ucrânia, nós vamos ter problemas graves no Brasil e no mundo inteiro. A questão do petróleo, a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo. O gás, que metade do gás da Europa vem da Rússia. Enfim, e commodities, sem dúvida nenhuma, ou seja, preço de soja, milho e tudo isso deve subir. E impactando, evidentemente, a inflação no mundo, que já não é desprezível, já está bem alta. Perfeito, Gustavo. E mudando de assunto agora, vamos falar sobre um tema que tem mexido com os brasileiros, que é esse sistema de consulta a valores esquecidos pelos brasileiros nos bancos. O Banco Central estima que tem R$ 8 bilhões a serem resgatados pelos brasileiros. Eu confesso que fui lá, dei uma analisada, fiz uma consulta com o meu CPF, infelizmente, não tenho nada a receber, Gustavo. Porém, R$ 8 bilhões é um bom montante que pode ser injetado na economia. E aproveitando a fala sua, falando sobre a inflação, mais dinheiro em circulação pode significar mais inflação, né, Gustavo? Pode, pode. Mas, assim, o valor não é significativo, Paulo, do ponto de vista macroeconômico. Mas é uma coisa muito interessante que o Banco Central está fazendo, porque efetivamente, né, eu que trabalhei em banco minha vida inteira, a gente sabe a quantidade de conta paralisada, conta encerrada, que fica lá nos bancos com saldos, né, e as pessoas nem sabem, né, ou seja, pode ser até, fiquem fora de inventários, as pessoas morrem, não avisam os parentes que têm esse dinheiro, de modo que é muito importante. E basta dizer, e uma coisa é fundamental nesse processo, não é mais o site do Banco Central que deve ser consultado. O site do Banco Central, nós lemos, há duas semanas atrás, a Onda Oeste, inclusive, já fez a reportagem a respeito, ele simplesmente deu pane em vista da quantidade de pessoas que foram procurar notícias sobre o seu dinheiro preso aí no sistema financeiro. Mas agora não, agora tem um site próprio para isso, o Banco Central criou um site que é o Consulta Valores, né, e aí, como você mesmo disse, é muito simples, muito fácil, eu também já consultei, não tem nada, eu também não esperava que tivesse, porque eu só tenho conta de um banco desse, que eu me entendo por gente, mas assim é muito fácil e as pessoas devem consultar, e não se limitem a consultar o seu próprio CPF, consulte o CPF de parentes, consulte de pessoas, inclusive, que já faleceram, porque pode ser que esse dinheiro esteja lá e ninguém sabe o que é. Mas é um serviço muito importante que o Banco Central está prestando à população brasileira. E do ponto de vista inflacionário, as coisas não são tão muito boas. Ou seja, cada vez mais o IPCA, que é o índice que mede a inflação brasileira, ele já apresentou alta de 0,54% no mês de janeiro, claro que foi um pouco menos do que o tal do IPCA 15, que é o IPCA onde é metade do mês, mas em 12 meses ele acumula alta de 10,36%. Então, ou seja, uma inflação de dois dígitos extremamente alta, que fez com que o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, que decidiu o aumento da taxa Selic na semana passada, a ATA, que saiu na terça-feira passada, sinalizou ajustes adicionais no ritmo das próximas reuniões. Sendo que essa, segundo o COPOM, é a estratégia mais adequada para atingir o objetivo traçado, que é o retorno da inflação para a meta. E o diretor de Política Monetária, o Bruno Serra, do Banco Central, comentou hoje que o ciclo de aperto monetário se estenderá por um par de reuniões, pelo menos. Isso quer dizer o seguinte, nós teremos aumento de julho em março e provavelmente teremos em maio. Ou seja, o Banco Central está sendo muito mais duro do que se imaginava no comunicado que eles fizeram. O Banco Central está dizendo claramente que vai atrás da inflação. Não para 2022. 2022 já está dado. Ou seja, nós vamos ficar acima da média. Os economistas estão prevendo uma inflação de R$ 5,50 para 2022. Lembrando que a meta de inflação para esse ano é de R$ 3,5. E estão prevendo R$ 3,5 para 2023, sendo que a meta é R$ 3,25. Enfim, tudo isso faz que o PIB brasileiro, que é o nosso, vamos dizer, o crescimento da economia, cada vez fique menor. E o Banco Central tem um problema, sabe, Paulo? É, evidentemente, a nossa inflação não é uma inflação de demanda, ela é uma inflação de oferta. Causada aí pela parada que deu a indústria durante a Covid-2020 e 2021, isso está fazendo com que os preços aumentem. Mas, então, o Banco Central vai ter que ser muito, vamos dizer assim, inteligente nesse processo para não causar uma recessão maior do que a gente já está prevendo. Esse ano, por exemplo, apesar de que o ano passado o crescimento deve ser mesmo de 4,5%, inclusive o IBC-BR, que é o índice do Banco Central que mede o PIB, não é um oficial, nós sabemos que o oficial é do IBGE, que vai ser divulgado na primeira semana de março, mas, apesar do crescimento de 4,5% em 2021, em 2022 está previsto 0,30%, que é basicamente nada numa economia pungente como a brasileira e 1,5% para o PIB de 2023. Ou seja, nós vamos ter os próximos dois anos com um crescimento de 2%. É muito pouco para uma economia como a brasileira e é muito pouco para que a gente consiga vencer um pouco o nível de desemprego que existe no Brasil hoje. Realmente, né, Gustavo? É muito pouco. Eu até iria comentar isso com o senhor sobre esse crescimento do PIB aí. Hoje teve a divulgação do boletim Fox. Sobre esse boletim, tem mais alguma novidade em relação, assim, interessante ou apenas essa projeção aí para o PIB para este ano? O mais importante é que, efetivamente, eles disseram aí como é que vai ser esse aumento daqui para frente. Que, como nós dissemos, é um aumento que não vai ser trivial, não. Vai ser um aumento substantivo na taxa de juros. Porque, só para a gente entender um pouco, Paulo, se você me permite, na realidade, o que é que faz com que a TAB, que fala o dólar, que é um dos componentes importantes da inflação brasileira, diminui? A conta diminuindo, inclusive, nós temos visto nos últimos dias que o dólar chegou aí à faixa de 5,25. Lembrando que, algumas semanas atrás, ele era de 170. E isso é feito o quê? Grande parte da aumento da taxa de juros aqui no Brasil. Porque mais recursos entram no Brasil. E quando os recursos aumentam aqui e são cotados em dólar, quanto maior a entrada de dólar, mais o real se valoriza. E é isso que nós estamos vendo. Então, esse aumento de juros, em compensação, ele faz com que as pessoas procurem menos os bancos, as pessoas gastem menos e procuram poupar mais. Isso, sem dúvida nenhuma, vai diminuir o ímpeto da economia brasileira. E foi isso que o Copom deixou muito claro nessa última ata. Ele não teve, vamos dizer, nenhuma dúvida em dizer que, olha, nós vamos continuar aumentando o juros até que a inflação chegue a um patamar que seja compatível com a volta da inflação para a meta. Perfeito, Gustavo. Muito obrigado. Gostaria muito de agradecer ao senhor pelo seu tempo, sua disponibilidade. É um grande prazer conversar com você. E até semana que vem, até segunda que vem. Até semana que vem, Paulo. E uma última notícia aí para que os nossos, vamos dizer, os nossos ouvintes de Pio I, o produto que mais, cujo preço mais subiu na inflação do ano passado foi o café, viu? Foi o aviso aos nossos cafeicultores. É isso aí. Infelizmente subiu também o custo de produção do café. O custo de produção está muito... Não, não tenha dúvida. A economia, Paulo. A economia não caminha sozinha. Toda a ação tem uma reação. Não é à toa que os preços ao mesmo. Tá ok, Gustavo. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite para você e toda a sua família.